É a primeira partida na Grit Ball e eu já vi que o time do cara é totalmente defensivo. Corvinite e Grimsnoll. Screens vem aí. Rotund, de Fogo. Scissor. Garchomp e Goldengo. Hum. Eu acredito muito que ele comece ou com o Grimsnoll ou com o Corvinite. Se eu usar o Cacá, eu queria ter Brick Break, né? Scaledry. Não posso gastar o Scaledry logo de cara. A vontade que eu tenho é essa. Sair dando Brave Bird em tudo que existe. Trazer o Scaledry por causa do Corvinite. E com o Cacá, ó. É um time muito defensivo. Eu nunca trago o meu Goldengo, é incrível. O Goldengo tá aqui só pra assistir mesmo. Tem uma batalha que ele se encaixa. Poderia trocar por algum outro lendário. Pau, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Garchomp de primeira? Não era o que eu esperava. Não era mesmo o que eu esperava. Mas já deu Intimidate nisso. Não é o que eu esperava, mano da Brave Bird. Está rápido, entrou aqui pra isso. Isso foi uma merda pra mim. Vai quebrar o SESC do meu Cacá, ó. Meu amigo, vou ficar dando Brave Bird até o Star Wars ter cair. Não se preocupe com isso, rotor. Tirou uma boa parte da HP. Esse rotor é o elétrico Fire, né? Ele deve dar agora um ataque elétrico, mas eu sou mais rápido. Só tenho Brave Bird mesmo. Se eu estivesse usando Double Edge agora, ele ia ver. Se o Brave Bird já atirou isso tudo. Ele provavelmente é Barry, né? Todo rotund. Não, eu devo ter. Se ele usar o Garchomp. Eu vou entrar com a Cava, ó. A bosta do Focus SESC vai ser quebrada, mas... Eu acredito que eu resista pra mim. Não gosto disso. Eu fiz. Aqua Step aumenta a minha Speed. Se ele deixar... Eu creio que eu sou mais rápido, não? Não. Mas eu fiquei vivo. Não vou cair pro jogo fisquinho. Ah, ele tinha que ser o Fisquinho. Ele não podia ser Sandvayor. Ah, ele tinha que ser o Fisquinho. Ah, ele tinha que ser o Fisquinho, ele não podia ser Sandvayor. Olha, eu não acredito que aquele Rotund, com o seu Rotund de Fogo, tenha a Shadden Ball. Não acredito mesmo. O que é que ele deve ter? Volt Switch, Overheart. Não sei, mas se ele tiver Shadden Ball. Ah, eu vou dar Torxessong, vai. Se ele tiver Shadden Ball, ele ganha. Eu não posso fazer nada. Ele vai usar o Teracital, é porque é tipo a água, e ele vai dar Terabase. Ele é elétrico. Ah, ele quer tirar o maior doido por cima. Hum, se eu soubesse, eu já tinha dado o meu Teracital de Grifo. Ah, tudo isso pra dar um Volt Switch. Não chega a preocupar. Eu tenho que guardar o meu Teracital pro Rotunde. Oh, Corvinite, você entrou no momento certo. Você entrou no momento que eu queria, Corvinite. Agora ele tem o Rotund, que provavelmente vai usar o ataque elétrico seguido do Teracital pra se levar do Skerj, certo? É a lógica. Agora o meu medo. Tipo assim, ele usar o overheat e eu virar planta. O que é que eu faço? Não tem Protect. Ele pode tentar usar o overheat por 620 de Power. Mas eu acho que ele é choice alguma coisa, cara. Eu vou dar aqui, não tem jeito. Eu vou dar Torxessong. Na esperança de ele usar um ataque elétrico. Se ele usar um ataque de... Se ele usar um ataque de fogo, ele ganha. Mas, porra, ele viu que o ataque elétrico não tirou nada. Por que ele usaria um de fogo elétrico no Skelly, né? Vai tirar menos ainda, né, porra? Não tem lógica. Ele deu Volt Switch. Se não for crítico, eu acho que eu resisto. Ele é continuo a resistir. Isso, não foi crítico. Resistir. Torxessong. Acabou. Acabou. E aí 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 Obrigado.